Eu espero que você esteja muito bem. No vídeo de hoje, eu quero chamar a atenção de você para um detalhe muito importante. Uma reflexão que é importante ser feita. Aquele que entregar o melhor de si para viver a sua jornada neste momento, terá vivido em todas as jornadas. Saiba que todo ser humano, sem exceção, em algum determinado momento da sua vida, ele vai ter que se olhar no espelho e responder questões como estas. Durante toda a sua vida, por que você fez o que fez? E por que você fez o que fez do modo que fez? E agora, olhando lá para trás, percebendo que poderia ter feito diferente. Por que você não fez diferente? Como você se sente agora? Para finalizar, por que você deixou de fazer o que sabia que era certo em fazer? Quando a vida humana é pautada pelo caráter e pela ética, este ser humano se torna parte de uma rocha. E é por isso que eu tenho dito que o líder verdadeiro, ele é bem maior e bem mais forte por dentro do que por fora. Pois o líder verdadeiro sempre vai conseguir responder questões como estas com total segurança e tranquilidade. Porque a sua vida foi pautada pelo caráter e pela ética. Ou seja, ele sabe o que fez, o porquê fez. E sabe que não deixou de fazer o que era certo em ser feito. Muito bem, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou e quiser aplicar os 3Cs, curtir, comentar e compartilhar em todas as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, eu vou ficar muito feliz. Então aqui fica um super abraço deste seu amigo Carlos Pozzobon, desejando que o Pai Celestial lhe abençoe grandemente e também abençoe grandemente todas aquelas pessoas que você ama.